E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um money glitch para conseguir ganhar muito dinheiro no modo história? Bora lá então, pessoal. Esse glitch é muito fácil e continua funcionando há anos, pessoal. Mas tem muita gente que não sabe ainda, então aproveitem. Dessa forma, nós vamos conseguir pegar 25 mil dólares a cada um minuto. Estou chegando aqui na localização aproximada, aonde tem uma maleta em uma plataforma submarina. Exatamente, pessoal. Essa maleta, cada vez que você vai conseguir pegar ela, você vai ganhar 25 mil dólares. Super rápido, super fácil. E já já eu vou mostrar para vocês no mapa a localização exata. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Ali na frente, já localizei essa estrutura que está subaquática. Vou mostrar para vocês aí no mapa a localização. Vou fazer isso algumas vezes, para você não errar mesmo. É muito fácil. Para você não errar a localização, que é muito fácil. Vejo aí no mapa aonde eu estou. Estou perto da praia. Lá em cima tem um clube. Vou chegar bem em cima da estrutura. Quando estiver bem em cima da estrutura, eu vou mergulhar. Você não precisa de equipamento nem nada. Vou mergulhar. A maleta vai começar a brilhar. Vou me aproximar um pouco mais. Olha que demais, pessoal. Aí você vai precisar fazer um glitch. Porque se você vir aqui apenas uma única vez e pegar a maleta, ela some e não tem mais. Para você conseguir pegar ela infinitamente, você vai fazer exatamente como eu vou mostrar para vocês agora. Pegou a maleta, 25 mil dólares na minha conta. Eu não tinha nada, praticamente nada. Vou subir. Assim que eu subir, eu vou puxar o celular e vou salvar. Salva no celular. Puxo o celular. E vamos salvar. Pode ser no slot novo ou no slot atual. Tanto faz. Eu vou salvar no slot novo. E logo depois que salvar, carregar o jogo. Vai carregar o jogo. Você vai voltar para cá e a maleta vai estar aqui novamente, pessoal. Incrível, né? Esse método é muito fácil. Você ganha 25 mil dólares a cada minuto. Por quê? Na hora que você vai carregar o jogo, o tempo é aproximadamente 30 segundos que ele carrega. Aliás, às vezes é até menos que você carrega o modo história. É muito rápido. E você já vai aparecer nesse ponto aqui. Aí é só mergulhar, pegar a maleta, subir, puxar o celular, salvar novamente e carregar o jogo. Agora nós vamos carregar o jogo que eu salvei. Clico aqui. Vou dar uma aceleradinha no vídeo para ele não ficar muito longo. Carregou o jogo. Vamos aparecer no mesmo local. Agora é só mergulhar mais uma vez. Veja a localização. Mesmo local. Mergulha. Pega mais uma maleta. Mais 25 mil dólares. 50 mil dólares. Sobe. Puxa o celular. Puxa o celular. Salva. Vou salvar agora no mesmo slot. Carrega o jogo. Botão Options. Jogo. Carregar um jogo. Carrega o mesmo jogo que você salvou. Vamos voltar para a mesma posição. Olha aí pessoal. Basta você repetir esse processo infinitamente. Estou toda hora mostrando para vocês no mapa a localização exata para você não errar. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Peguei mais uma maleta. Vou subir. Puxar o celular. Salvar. Depois de salvar. Vou carregar o jogo que eu salvei. Botão Options. Vai em jogo. E carrega novamente. Carrega o jogo. E vai voltar para o mesmo local. Você pode fazer isso várias vezes pessoal. É 25 mil dólares em aproximadamente um minuto. Demais hein? Eu vou fazer isso até completar 100 mil dólares. Que são quatro vezes. Completou 100 mil dólares. Agora o que você precisa fazer? Salva o jogo quando você for parar. Salvou o jogo. Pode carregar mais uma vez. E aí eu vou completar 100 mil dólares. Então quando você for parar. Pegue a maleta. Salve o jogo. E carregue mais uma vez. Aí você não pega a maleta. Você pode fazer qualquer coisa no modo história. Que a maleta vai continuar ali. Tá aí pessoal. 100 mil dólares. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo hein? Tchau. 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 Tchau.